Fala pessoal, tudo bom? Aqui é o canal Sobretudo, hoje vamos falar de séries e filmes. Hoje iremos falar de uma nova minissérie de suspense da Netflix que se passa em um avião e não vai te deixar respirar. Baseado em fatos reais, voo IC814 Sequestro a Bordo dará um nó em sua mente. Uma produção inusitada chegou ao catálogo da Netflix e rapidamente se tornou uma das mais interessantes e envolventes do gênero de suspense. E se você ainda não viu de perto voo IC814 Sequestro a Bordo, deve vê-lo imediatamente, mas antes vem com a gente. Acontece que voo IC814 Sequestro a Bordo tem muitos elementos que fizeram ser completamente insano. Caso queira saber mais sobre essa série de drama indiana de fatos reais que irá adicionar uma boa dose de adrenalina em sua semana, vem com a gente, mas não esqueça de apertar o dedo no se inscrever, se ainda não for inscrito, apertar o dedo no like, que é o joinha, e também ativar o sininho de notificações. A minissérie voo IC814 Sequestro a Bordo reconstrói de forma intensa e comovente um dos episódios mais dramáticos da história da aviação indiana, mergulhando o público em um enredo repleto de tensão e emoção, baseada em eventos reais e a narrativa se desenrola a partir do sequestro do voo IC814. da Indiana Airlines, que ocorreu na véspera do Natal de 1999, quando um avião de passageiros foi sequestrado durante um voo de Catamundo, no Nepal, a Nova Delhi, na Índia. Com uma duração de pouco menos de três horas previstas para a viagem, a situação se transforma rapidamente em um pesadelo, quando a aeronave é tomada por uma quadrilha de sequestradores armados. É, se você gosta de séries de suspense, acabou de achar a série certa, então não esqueça de apertar o dedo no gostei. Com uma narrativa que intercala momentos de desespero, a bordo com a resposta caótica das autoridades indianas, a minissérie oferece uma perspectiva multifaceta sobre como tanto os passageiros quanto a equipe de operações enfrentam essa crise aterrorizante. Dentro da cabine do piloto, o sentimento de impotência se torna palpável. E à medida que os sequestradores impõem suas exigências, a produção se empenha em retratar o estado psicológico dos tripulantes e dos passageiros, que alternam entre a esperança e o desespero ao longo da semana tensa de sequestro. Uma semana marcada por negociações difíceis e estratégias de resistência e a luta constante para manter a calma em uma situação insuportável. Realmente é muito difícil manter a calma num lugar desse, né? E tudo isso é mais interessante que foi fatos reais. Se vocês estão vendo nessa série, que é desse jeito, que tá tudo ali retratado, que tá achando muito incrível, imagine se você tá vivendo aquilo, né? Como espectadores somos levados a experimentar não apenas o medo imediato, mas também o impacto emocional do trauma vivido por todos os envolvidos. Paralelamente, a série foca nas ações das autoridades indianas que se empenham em resolver a situação da melhor maneira possível, buscando garantir a segurança dos reféns, desde a mobilização das equipes especializadas até o envolvimento das equipes diplomáticas. O desdobramento e as complexidades da política em crise de sequestro são explorados de maneira a criar um retrato vivido e realista da pressão a que essas equipes estão submetidas e estavam vivendo. A minissérie não apenas retrata momentos de controle e de confronto e tensão, mas também revela a resiliência humana em face da adversidade. Os laços de camaradagem que se formam entre os passageiros e a tripulação, as histórias pessoais que emergem em meio à crise e à luta de cada indivíduo para sobreviver. São temas recorrentes que tornam a narrativa não apenas uma história de sequestro, mas também uma profunda reflexão sobre a condição humana. Voo IC 814, Sequestro a Bordo, se destaca não só pelo seu enredo envolvente, mas também pela forma como aborda as complexidades emocionais e sociais de uma crise. A série é uma homenagem à coragem de todos aqueles que participaram que estavam na equipe a bordo, em uma análise do impacto duradouro que as experiências traumáticas podem ter em suas vidas e das pessoas que ali estavam. Com atuações poderosas e uma direção cuidadosa, a produção oferece uma visão judiciosa da luta pela sobrevivência. Revelando as dinâmicas humanas em meio ao horror e ao desespero. Realmente, quem estava ali naquela parte do sequestro, quem viveu aquilo é um horror, deve ser muito difícil mesmo conseguir participar ali. E a primeira coisa dessa série, que você deve saber, é que ela está sendo dirigida por Anubiha Sinha. E por ela ser fatos reais, ela toca ainda mais o coração das pessoas em saber que aquelas pessoas passaram tudo aquilo mesmo, né? E essa série tem seis episódios, dá pra vocês maratonarem tudo de uma vez só, tem muito suspense no ar, tá? E vamos falar um pouco desse elenco que vocês talvez não conheçam, porque é um elenco indiano, mas grave o nome dessas pessoas que vocês vão ver que atuaram muito bem. No elenco começamos com... Entre outros que talvez vocês não conheçam e talvez irão marcar o nome agora, né gente? Porque a atuação dessas pessoas, desses atores e atrizes estão fazendo ótimo sucesso. Estão fazendo ótimo sucesso na Netflix, milhares de pessoas já estão assistindo e você não pode ficar de fora. Assista o Voo IC 804, porque é essa a indicação do canal, sobretudo de hoje. Lembrando que a classificação para assisti-la é acima de 16 anos de idade, tá bom? Se você tiver 16 anos de idade ou mais, já pode assistir essa super série com qualidade de imagem de 2024, uma tecnologia incrível. A cinematografia está ótima, com certeza você vai adorar os efeitos especiais, porque tá muito realista essa série de suspense. E ela só tem uma temporada e seis capítulos, dá pra vocês maratonarem tudo no final de semana só, conforme o tempo que vocês tiverem, tá? E vamos para o resumão de Voo IC 814, sequestro a bordo. Depois que o Voo IC 814 é sequestrado no caminho para Nova Delhi, centenas de vidas estão em jogo durante a crise mais longa e grave da aviação indiana. Então, se prepare que a gente só vai saber como terminou isso tudo, que foi Fatos Reais, através da série, assistindo. E ainda por cima a gente vai sentir como foi um pouco, né? Daquela sensação de estar sendo sequestrado. Essa série vai te prender do começo ao fim, você vai querer maratonar tudo de uma vez esses seis episódios, porque cada episódio deixa uma pergunta no final, né? E só o último episódio vai responder a pergunta final de como acabou esse sequestro. É essa a indicação do canal, sobretudo de hoje, espero que vocês gostem. E lembrando que temos muitas outras indicações na nossa playlist, chamada Vídeos do Momento, ela vai estar aqui na descrição. É só vocês descerem na descrição, clicarem no Vídeos do Momento e apertarem Reproduzir Todos. Após vocês apertarem Reproduzir Todos, vocês verão indicações de séries e filmes de gêneros como ação, suspense, terror, drama, ficção científica, fatos reais, documentários, romance, comédia, vai ver lançamentos e novidades de todos os streamings. Da Netflix, da Google Play, da Prime Video, da Gabriel Max, vai ver séries longas com várias temporadas para vocês maratonarem por dias, por semanas, conforme o tempo que vocês tiverem. Vai ver séries pequenininhas, minissérie com uma temporada e poucos capítulos como essa, para vocês maratonarem tudo de uma vez só, conforme o tempo que vocês tiverem também. Vai contar de tudo. E lembre-se, se vocês gostarem de alguma indicação do canal, sobretudo, a gente pede para vocês que vocês apertem o dedo no gostei, que é o joinha, o like, e também aperta o dedo no comentário e deixa o comentário carinhoso para a gente. Nem que seja um muito obrigado, uma palminha, um emoji, algo sobre a série ou filme que estamos falando, algo que nos motive a fazer mais vídeos ou uma crítica construtiva com muito respeito, a gente agradece muito também. E verifique se vocês já estão inscritos no canal, se ainda não forem inscritos, se inscreva no canal, aperta o dedo no like e ativa o sininho de notificações e, se puder, seja membro do nosso canal. E se estiver assistindo em outra plataforma onde não tem se inscrever, mas tem seguir, aperta o dedo no seguir, aperta o dedo no curtir, aperta o dedo no compartilhar e compartilhe no WhatsApp, no Facebook, no Twitter, no X, no Instagram, no e-mail, na onde vocês puderem compartilhar para esse vídeo chegar para mais pessoas. E o canal Sobretudo é parceiro da Amazon. E nós deixaremos para vocês aqui alguns links de vendas de produtos de ótima qualidade, com ótimo preço, aqui na descrição. Verifique aqui os links. Se vocês gostarem de algum desses produtos, compre através do nosso link que vocês estarão ajudando o canal Sobretudo. E é isso, o canal Sobretudo fica por aqui, a gente agradece muito a atenção de vocês. Até o próximo vídeo, tchau, tchau. E até o próximo vídeo.